Música Será que vocês aguentam mesmo os desafios do corcel onisciente? Em outras palavras, vocês topam ou não topam os desafios da eternidade desta noite? Música Agora, tirem a roleta para descobrirmos quem serão seus oponentes Saquem suas espadas para enfrentar a colmeia Música 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 O corcel está satisfeito e convoca mais oponentes Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma brilhante escolha da competidora mais talentosa da noite. Aproveite a generosidade do conceito. 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 Os casulos de inserção deles vieram do outro lado do Paraberso para trazê-los aqui esta noite. Sobrevivam à rodada final. 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 E aí 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 E aí